DJ Leão Original, é o brabo da putaria Não preciso de uma fixa, tem um boceta todo dia Não preciso de uma fixa, tem um boceta todo dia Não preciso de uma fixa, chega aqui vamos de canto Que eu vou te falar meu plano Só tu não conta pra ninguém que a gente tá transando O que ninguém sabe e ninguém explana Se quebra o sigilo tá de onda Senta, a xereca manda aqui cara É o brabo da putaria Senta, a xereca manda aqui cara A xereca manda, senta, a xereca manda aqui cara A xereca manda, senta, a xereca manda aqui cara A xereca manda, chega aqui vamos de canto Que eu vou te falar meu plano DJ Leão Original, é o brabo da putaria Eu vou falar qual é a fita Eu vou falar pra novinha Tem boceta todo dia Não preciso de uma fixa Tem boceta todo dia Não preciso de uma fixa Eu vou falar qual é a fita Eu vou falar pra novinha Tem boceta todo dia Não preciso de uma fixa Tem boceta todo dia Não preciso de uma fixa, tem um bocetado do dia Não preciso de uma fixa, tem um bocetado do dia Não preciso de uma fixa Chega aqui vamo de canto, que eu vou te falar meu plano Só tu não conta pra ninguém que a gente tá transando O que ninguém sabe e ninguém explana Se quebra o sigilo tá de onda Senta, a xereca manda kika É o brabo da putada Senta, a xereca manda kika A xereca manda Senta, a xereca manda kika A xereca manda Senta, a xereca manda kika A xereca manda Chega aqui vamo de canto, que eu vou te falar meu plano É DJ Leon Original É o brabo da putada 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 Eu vou te falar meu plano Tipo em teoria